E aí pessoal, meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, trazendo as notícias diárias de jogos pra você, aqui no canal da Razer Brasil. A GC Masters agora vai ter competição de CSGO feminino. O Major brasileiro vai ter um torneio que vai acontecer em paralelo com o torneio masculino e também vai dar 60 mil reais em premiação. A qualificação das equipes vai acontecer de acordo com a Liga Feminina. As edições de março e abril qualificaram suas campeãs já para a GC Masters. Enquanto as outras duas vagas serão disputadas posteriormente. Um qualificatório fechado será decidido entre oito equipes. Duas serão as vice-campeãs de março e de abril e as outras seis serão disputadas em um qualificatório aberto. Com isso, duas equipes serão qualificadas através do qualificatório fechado e as duas campeãs de março e abril irão para a GC Masters. O Major brasileiro até o momento só tinha o torneio na modalidade masculina e agora, pela primeira vez, terá a feminina. A data do torneio ainda não foi confirmada, mas assim que a gente tiver mais informações, você sabe. A gente vai colocar aqui. Parece que, de fato, teremos um novo jogo da série Tony Hawk em 2020. E tudo isso veio a partir de um post da banda australiana The Death Set. A banda informou que havia licenciado algumas músicas para o novo jogo de Tony Hawk e isso pegou muita gente de surpresa. Primeiro, porque é uma banda que não necessariamente teria que ter algo relacionado com Tony Hawk. E segundo, porque ela deliberadamente falou sobre esse novo jogo de Tony Hawk. Se você já acompanha o Razer News há algum tempo, sabe que eu já falei aqui de rumores. Anteriormente, uma skatista bastante famosa chegou a falar a respeito de um novo jogo em um podcast. A skatista Elize Armando havia dado uma entrevista para o podcast The Nine Club lá em novembro de 2019 e falou que um novo jogo estava em produção. Posteriormente, esse trecho foi cortado e hoje em dia a gente fica só com esses dois rumores. Eu, particularmente, sou um grande fã da série Tony Hawk e estou torcendo para eles voltarem com tudo. Afinal de contas, os últimos jogos não foram lá essas coisas e o quinto, especialmente, foi uma porcaria. Então, tomara que o próximo jogo venha e venha da maneira que a gente gosta. E no Spotlight de hoje a gente traz mais um jogo indie brasileiro. E dessa vez é um jogo de plataforma. De Nino Adventures conta a história de um dinossauro atrás de um grande vilão que roubou os ovos, roubou suas crias. E você já sabe o que esperar de um jogo de plataforma. É pular, desviar de obstáculos, descobrir segredos e avançar o máximo possível na história. O jogo tem muitas similaridades com vários jogos famosos de plataforma como Mario e Sonic. Então, se você já gosta desses jogos, com certeza vai gostar de Nino Adventures. O jogo foi lançado no dia 8 de março e já está disponível na Steam. O preço? 20 reais. Aproveita, tá barato, compra e apoia o mercado nacional de games. É isso aí, pessoal. Essas foram as notícias de hoje. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã.